O cinema britânico é muito bom em criar filmes com ótimas ambientações de época, e a escavação é baseada em uma história real que se passa em 1939, pouco antes da Segunda Guerra Mundial sobre um sujeito simples que trabalha como escavador e a sua luta para conseguir reconhecimento depois de ter descoberto um túmulo do século VI. E é claro, o enredo aborda o lado humano dos personagens, o Sr. Brown e a sua simplicidade, a Sra. Pretty que contratou o Sr. Brown e enfrenta uma doença, e o filho da Sra. Pretty, Robert, que encara o Sr. Brown como uma figura paterna, e todas as outras pessoas que cercam a escavação. O ponto principal do filme deveria ser a luta entre o humilde e autodidata Sr. Brown e os estudiosos do Museu Britânico que surgem para reivindicar os créditos das suas descobertas. Esse é o enredo básico de A Escavação, filme britânico disponível na Netflix, então antes de continuar com a minha crítica, deixa o seu like e se inscreve no canal. É muito importante que você faça isso agora, pois depois, caso você não goste da minha opinião, não vai querer nem deixar nem o se inscrever. Mas vamos ao que interessa. A escavação começa muito bem. Vamos imaginar que contar uma história de uma escavação arqueológica pode se tornar entediante muito rápido, e na primeira metade do filme tudo corre muito bem e me manteve interessado. Eu queria legitimamente saber o que ia acontecer depois com os personagens, como eles iriam lidar com os desafios e seus dramas pessoais, mas na segunda metade do filme eu fui arremessado para fora da história, sem dó nem piedade. O enredo desanda num momento em que um casal com problemas de relacionamento entra na história só para encher linguiça. E ficou claro que a roteirista deve ter empacado e não conseguia mais desenvolver o drama em torno do Sr. Brown. A solução foi criar um drama com personagens que não existiam até aquele ponto e torcer para o público esquecer que havia uma escavação em andamento. E um filme que estava interessante se perdeu na narrativa e virou um drama brega sobre um casal com problemas de relacionamentos e um pseudo quadrado amoroso que não tinha absolutamente nada a ver com a sinopse do filme. O Sr. Brown simplesmente desapareceu e só voltou para encerrar o filme, já que o arco dele não poderia ficar aberto, a Sra. Priri, com a sua doença terminal, foi parar num segundo ou terceiro plano e quando esses dois se tornaram coadjuvantes, o filme morreu. A Escavação é um filme frustrante que jogou fora toda a química entre dois grandes atores para apostar numa história de um romance muito meia boca. O que é uma pena, se tivesse focado na premissa original, poderíamos ter um filme muito bom, uma história real sobre pessoas humildes que foram apagadas dos livros de história. Mas não, ele decidiu virar uma novela da sete que não funciona nem como isca de Oscar. E aí, você gosta de dramas de época britânicos? Deixe o seu comentário, deixe o seu like e se inscreva no canal. De novo, deixe o seu comentário, o seu like e se inscreva no canal. Tchau!